Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez, PCT Desco, e hoje estou analisando Renova, Renew 4, por causa que o nosso amigo Fernando, que nos acompanha, pediu essa análise, então atendendo ao Fernando, espero que goste aí da análise, Fernando, estou realizando esse estudo. Aqui a gente está no gráfico semanal, a gente vê que Renew, Renew 4, Renova, está no canal de baixa, e nesse momento ela está testando a linha de resistência, que é a LTB, então o que a gente tem que prestar atenção? Graficamente, topos e fundos descendentes, essa semana ela disparou compra pelo High Low, subiu incríveis 15%, mas, olha, aliás, aqui está no gráfico diário, perdão, no gráfico diário, mas ela está testando justamente a linha de tendência de baixa, é a resistência, comprar resistência é muito ruim, pessoal, por favor, então eu recomendo aí comprar só no rompimento da LTB, apesar dessa alta toda, disparo de compra pelo High Low, a gente estaria comprando um topo, né, e a LTB quando bate, a gente pensa em venda e não em compra, no entanto, chama atenção aí a grande alta, né, que teve na sexta-feira, né, a gente vê isso aí. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nos fundamentos aqui, olha os fundamentos, né, dela, vamos aqui no... as oscilações que ela teve no dia, 15%, chama atenção, no mês 22,67, nos 30 dias 20,26, nos 12 meses 10,84, só que a gente para para olhar, no ano corrente, ela ainda está em queda de 9,36, 2022 ela caiu 11,35, 2021 perdeu quase metade do valor, caiu 48,07, 2020 uma boa performance de 20,49%, 2019 queda fortíssima de 47,64, 2018 um desastre, caiu 62,01. O que ela tem de positivo? O PL, o preço-lucro, né, o tempo que ela se paga, né, é absurdamente baixo, né, aqui 0,57, em seis meses ela está se pagando, o PL diz o número de meses que o investimento se paga, é aquela conta de padaria, né, o preço, né, da ação dividido pelo lucro, quanto tempo que com os lucros eu vou pagar o preço da ação? O preço sobre VP também impressiona, que ela está com um desconto de 49%, né, o preço sobre VP é 0,51, mas ela tem o EBIT negativo, que dá o preço sobre EBIT 25,66, então a gente vê tudo que tem aí, é, o EBIT, está no negativo, né, o ROE, o Return of Equity, é excelente, um retorno sobre o investimento de 89%, né, Return of Equity. Dividend Yield, vamos ver aqui, é 0, né, dividend yield, eu queria achar aqui, margem, margem, preço, cadê o dividend yield dela? Dívida líquida, dívida líquida dela é alta também, né, porque a gente vê aqui, ó, receita líquida, né, aqui, patrimônio líquido, ó, dívida líquida é muito próximo, a superior ao patrimônio líquido, né, a gente vê a dívida líquida dela aqui, tá de 965 milhões, o patrimônio líquido é 897 milhões, né, então aí é bem complicada essa ação, né. Tava procurando dividend yield aqui, oxe, tô aqui apanhando, será que eu tô enxergando mal aqui, mas, preço, blá, 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 dividend yield, achei aqui, é 0 mesmo, ela não é uma boa pagadora de dividendos. Então, atenção aí com o Renew, os fundamentos aí favoráveis é o PL, o preço sobre VP e o ROE. E quanto à parte gráfica, muita atenção, porque está testando região de resistência, justamente, sua linha de tendência de baixa. Paz e bem e muito bem, o resto vem. Espero aí que tenha gostado, Fernando. E os outros colegas, né, que quiserem deixar os comentários, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Até a próxima, fiquem com Deus, que Deus nos guarde, proteja, ilumine. Bons negócios, paz e bem e muito bem, o resto vem.